Bom, vamos falar de dependência e independência linear de vetores. Os vetores V1, V2, V1, pertencem ao espaço vetorial e são L, D, ou seja, linearmente dependente, se α1, V1, mais α2, V2, e aí sucessivamente αenésimo e Venésimo forem zero, ou seja, para algum αi, o índice diferente de zero, então, qualquer um desses diferentes de zero, nós teremos um L, D. Qualquer um desses diferentes de zero seria um L, D. Caso contrário, eles são L, U. Mas a soma, a combinação deles tem que ser mula. E isso ajuda também a regrinha do determinante. Esses vetores, se o determinante desses vetores for igual a zero, eles são L, D. Se o determinante for diferente de zero, eles são Li. Então, V1, V2, VI, VN, é L, D, se e somente se, pelo menos um desses, é combinação linear dos outros. Vamos ver esses exemplos no R2 e no R3. E vamos justificar as respostas. Letra A é um vetor único. É um vetor único. E não nulo, né? Então, se ele é um vetor único e não nulo, ele é um vetor... É um sistema, né? Li. Ele é Li. Ele é linearmente independente. Vamos ver esse que está no R2 e esse no R3. No R2, nós temos esse vetor, esse B composto de dois vetores. Nós temos, então, que fazer a combinação linear. Vamos chamar de alfa 1 vezes o vetor 1. Quem é o vetor 1? Menos 6 e 4. Mais alfa 2 vezes o vetor 2. 9 e menos 6. Então, aqui são do R2. Então, vamos igualar ao 0, 0. Então, igualando ao 0, 0, vamos ter aqui menos 6 alfa 1. Somando logo com esse aqui, ó. Mais 9 alfa 2 igual a 0. E o de baixo, né? Na verdade, o próximo é 4 alfa 1 menos 6 alfa 2 igual a 0. Esse é o nosso sistema. Quando você resolve esse sistema, vocês vão encontrar a possibilidade aqui... Vamos simplificar aqui por 3. Aqui, essa primeira linha. E por 2, a segunda. Então, o sistema vai ficar menos 2A, mais 3B, 0. E 2A, menos 3B igual a 0. Que você fazendo por adição, deu 0 igual a 0. Então, realmente, né? As equações são iguais. Eu posso dizer que... Aqui, né? Que A é... A vai ser igual a 3B sobre 2. Existe essa relação. O que acontece nesse caso? Que eles são iguais. Existem infinitas formas do vetor nulo ser combinado. Existem infinitas formas. Então... Então, nesse caso, você tem uma dependência. O vetor nulo ser combinado com os vetores dados. com os vetores dados. Quais são esses vetores? Menos 6 e 4, e 9 e menos 6. Então, eles são... Então, B é L, D. Existe uma dependência. Eles formam infinitos valores. Bom... Nesse caso, eu também posso fazer o determinante. Vou aproveitar aqui nesse espaço. Menos 6 e 4, é o primeiro vetor. E o segundo, 6. E menos 9. Como é de ordem 2, vai ficar menos... 36, melhor dizendo. Menos 36. Isso aqui deu zero. Então, quando o determinante for zero, é uma forma de você verificar que eles são L e D. Então, existe uma dependência entre eles, já que existem infinitas formas do vetor nulo ser combinado com esses dois vetores. O seguinte exemplo, nós podemos fazer a combinação linear também, só que aqui era o R3. Então, vamos fazer aqui a combinação. Alfa 1, vezes o vetor 1, 1, 0, 0. Alfa 2, 2, 3, 0. Alfa 3, 5, 1 e 1. igual a 0, 0, 0, 0. R3. Então, nós vamos ter as equações, né? Alfa 1, vezes 1, mais 2 alfa, 2, mais 5 alfa 3, igual a 0. Zerou aqui o alfa 1. 3 alfa 2, mais 1, vezes alfa 3. E o último, 0 alfa 1, 0 alfa 2, e alfa 3, igual a 0. Fazendo a substituição aqui, no anterior, aqui alfa 2 será 0 também. E os dois para cima, né? Na primeira equação, 0. Então, alfa 1, igual a alfa 2, que é igual a alfa 3. quando todos são nulos, o conjunto é Li, eles são independentes. Então, nesse caso, eles são Li. Li. Então, esses três vetores, V1, V2, V3, são Li. V1, V2, V3, são Li, linearmente independentes. Não vou fazer aqui, mas olha aqui, se você fizer o determinante, se você fizer esse determinante aqui, usando a regra de Sarrus, por exemplo, esse determinante vai ser, o resultado dele, vai ser diferente de zero. Porque quando o determinante é diferente de zero, ele é Li. Então, nesse caso aqui, você pode fazer, usando a regra aqui, achar conveniente. Inclusive, nós podemos fazer, na tela seguinte, vamos fazer aqui o determinante e verificar se é realmente diferente de zero. Ficou um pouco torto, vou repetir as duas primeiras colunas, né? As diagonais, que deu 3, mais zero, mais zero, menos zero, menos zero, menos zero, igual a 3. Então, esses vetores, quando você verifica, usando determinante, determinante, desses vetores, deu diferente de zero. O que também é uma forma de verificar, né? Quando o determinante for diferente de zero, você já sabe que eles são Li, eles são independentes. 1, 0, 0, 2, 3, 2, melhor, 2, 3, 0, né? 1, 0, 0, e 5, 1, 1. Eles são Li. Bom, o LD que nós achamos, está no R2, menos 6 e 4, 9 e menos 6. Nós podemos fazer tudo isso no GeoGebra. Então, vamos lá no GeoGebra. Fazer esse cálculo para vocês. Vamos abrir aqui o GeoGebra. A SIC. E mostrar esses vetores. Não precisa baixar o GeoGebra, você pode fazer aqui. Olha o comportamento de um vetor Li e LD. O primeiro é o LD. Vamos chamar 1, menos 6. Nós verificamos. E 4 é o vetor 1. E o vetor V é o vetor 9, e menos 6. 9. Observem, eles estão alinhados. Eles formam... Eles estão dessa forma, alinhados. Eles formam uma combinação linear. no caso aí, tem uma questão dos sinais. Então, eles são vetores dependentes. Agora, quando você vai observar o outro conjunto de vetores, vou abrir outro GeoGebra, outra aba, e vamos ver aqui os vetores no R3. Então, puxo aqui R3, a janela R3. Então, o vetor U foi igual a 1, 0 e 0. Está sobre o eixo X. O eixo X é esse vermelho. O eixo X é o vermelho, o eixo verde é o Y. O vetor V também pode chamar de V1, V2, V3. É indiferente para o GeoGebra. É o 2, 3, 0. Observe que eles não têm alinhamento nenhum. Um está na direção do eixo X, o outro está entre X e Y, está no plano. E o vetor pode ser o vetor W mais C 5, 1 e 1. Então, ele tem aqui uma angularidade, está mais em destaque e relação. Observe que eles não estão em combinação do linear. então, eles são considerados vetores LI. Esse grupo aqui, ou melhor, esse par no R2 são vetores LD. Até a próxima! mais. E aí,